Olá pessoal, minha mamãe disse que queria me apresentar pra vocês. Meu nome é Ayla, pelo menos eu acho que é, porque minha mãe também vive me chamando de pitututututu. Eu tenho quase 5 aninhos e sou uma vira-lata caramelo com muito orgulho. Minha mãe me adotou em uma feirinha quando eu tinha 45 dias. Foi a melhor coisa que ela fez, ela deveria me agradecer. Meu dia começa só depois das 10, porque eu não sou obrigada e não tenho boleto pra pagar. Aí eu vou passear, empaco e cheiro o mundo. Cheiro tudo. O Bob passou por aqui. Eu como uma alface, faço minhas coisas, fofoco na rua, faço cara de dó pra ganhar um pedacinho da ração dos humanos e ganho. Aí eu gosto de dormir de novo, porque mais uma vez, não sou obrigada. De tarde eu gosto de correr em uma praça que eu chamo de minha e lá eu brinco de caçar a bolinha. Mas eu não gosto que ninguém rele na minha bolinha não. Tira essa pata suja da minha bolinha, mana? Eu adoro andar de carro. E de encher o saco da minha irmã gato. Quando tem lama, eu gosto de brincar de leitão. Ah, e eu tenho preguiça de comer em pé. Depois de um longo dia de não fazer nada, eu gosto de relaxar no meu sofá e assistir programa dos meus colegas cachorros. Acho que é isso, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Siga o canal para me ver mais por aqui. E curta meu vídeo se você gostou de mim. Lambeijos! E aí E aí